Quem foi o profeta Enoque? Todos amantes da palavra de Deus, sabem que Enoque, assim como Elias, não morreram. Enoque foi o pai do homem que mais viveu sobre a terra, ele foi o pai de Matusalém, que viveu 969 anos, foi bisavô de Noé, e o próprio Senhor Jesus, veio da descendência de Enoque. A Bíblia nos confirma no livro de Hebreus, que Enoque foi trasladado, e muitos teólogos interpretam esse texto, apontando para o arrebatamento da igreja. Portanto, Enoque era um homem que, agradava a Deus, ao ponto de Deus, não deixar ele provar a morte, assim será com a igreja do Senhor Jesus, todos os cristãos, que fazem a vontade de Deus, no grande dia do Senhor, não provarão a morte, mas serão arrebatados. Agora que você aprendeu quem foi Enoque, e o que a Bíblia nos ensina a respeito de sua vida, inscreva-se no nosso canal, e a pergunta é.